Não sei se a gente brincasse de NDSTRAIKE Z Ast 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 Calo Não sei se eu li�� deaaa Tudo! E Ode Aé! Então vamos da luta, vamos lá. Ai, você me sentou uma perna no palácio? Digo, pro meu refugio? Não, 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 não. I hope you haven't got a lot of cash on you! Humiliation! First one! Double kill! Headshot! Mega kill! Multi kill! Ultra kill! Monster kill! Roger! Roger that! All clear here! Counter-terrorists win!